Fala pessoal, beleza? Você que segue o nosso canal Vlog do Tony, hoje eu vou explicar a você aí nesse vídeo como você se cadastrar e como que vai funcionar o aplicativo do iFood pagando R$2,50 por hora. É meu amigo, você que é inscrito no canal, você que não é inscrito no canal, você que segue o nosso canal mas não é inscrito já vai se cadastrando, se inscrevendo, para você não perder nenhum Vlog, nenhum vídeo do nosso canal, beleza? Então vamos lá. Pessoal, para receber R$2,50 por hora, todo mundo já desconfia, né? Você tem que participar da OL, de uma OL, beleza? Primeiro passo, participar de uma OL, mas não é qualquer OL, não é qualquer uma OL que está pagando R$2,50 por hora, né? Então a OL que está pagando, que está cadastrando os entregadores do iFood, ah, lembrando, eu vou deixar o meu código do iFood para você se cadastrar. Para você que não é cadastrado no iFood ainda, para você que não faz entrega pelo iFood, eu vou deixar meu código aqui embaixo para você colocar o seu código para que você seja aprovado mais rápido, beleza? Então eu vou deixar meu código aqui na descrição do canal, depois que terminar esse vídeo aqui, você vai lá na descrição do canal, quando você se cadastrar pelo código, você vai colocar o código de indicação, ou seja, você colocou no código de indicação, você será aprovado mais rápido, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, no caso a OL que está pagando R$2,50 por hora, segundo as minhas informações que eu recebi, é a empresa CR, né? É a maior OL do Rio de Janeiro e São Paulo, não sei se ela está no Brasil todo, mas a única OL que está pagando R$2,50 por hora é a CR, né? Outra parte também que muitas pessoas não contam, para você receber os R$2,50 por hora, participar da OL, você precisa ser MEI, você precisa ter o cadastro como MEI, você só vai receber os R$2,50 se você tiver o MEI, ou seja, o CNPJ, se você não tiver, você não vai receber, beleza? Então já fique esperto. Primeiro passo, se cadastrar na OL, segundo, procurar a CR, que é a maior empresa de OL aí, não sei se é do Brasil, se é de São Paulo, se é do Rio, mas é ela que está com esse esquema aí, eu não sei se é todas as OL que estão pagando os R$2,50 por hora, né? Mas a CR está pagando, segundo as informações que eu recebi, né? E outro terceiro passo é o MEI, você tem que ter MEI para você receber os R$2,50, se você não tiver MEI, não vai funcionar, beleza? Então, lembrando, segunda-feira, às 22h30, vai ter live, para a gente realmente saber como que funciona isso, como que estão pagando os aplicativos, com as taxas atuais, né? Então, eu não sei se eu vou continuar nas entregas, até quando, eu não sei, mas até o dia que der, eu estou nas entregas, né? Se não der, vocês vão acompanhar os vídeos aí futuramente, né? Mas, a respeito dos R$2,50, é isso que eu passei para vocês, beleza? Qualquer informação, só escrever nos comentários e me procurar lá no Instagram, Tony Gardner, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, as informações que eu tiver, eu vou passar para vocês aí. E já vai se inscrevendo para você não perder nenhum vlog e nenhum vídeo que possa trazer informações para você. Tamo junto e até o próximo vídeo.